O programa anuncia o Fato em Foco. A execução do Hino Nacional Brasileiro abriu a programação. O objetivo do curso é capacitar prefeitos e coordenadores municipais de defesa civil. O foco é preparar a defesa civil nos municípios de Mato Grosso para encarar situações de calamidade pública e desastres. O superintendente da defesa civil de Cuiabá falou da importância do curso. Toda capacitação é sempre bem-vinda. Qualquer coisa que você aprenda a mais sempre vem a somar, vem a ajudar. E isso vem nos ajudar a trabalhar melhor com defesa civil, a atender melhor a nossa população no momento de crise ou uma hora que for necessária. O superintendente da defesa civil do governo do estado deu todos os detalhes sobre a realização deste curso de capacitação. Já existe uma determinação nacional, é que todo município deve implantar sua defesa civil municipal e o estado vem com apoio e assessoria a esses municípios. Esse curso é teórico ou ele vai para a prática também? Tem momentos teóricos, tem apresentação de exercícios práticos, né? Mas a prática claramente é de preenchimento de formulário, de acesso a processos via internet. A presença importante na abertura da programação foi do secretário nacional de defesa civil, da presidência da república, general Adriano Pereira, que falou sobre a participação do governo federal. É um sistema novo, que está sendo organizado gradativamente, principalmente a partir de 2011. E nós estamos aqui presentes para essa abertura agora e vamos ficar aqui até amanhã trazendo técnicos para transmitir aos prefeitos, às defesas civis municipais e principalmente à defesa civil do estado, algum conhecimento sobre como o sistema funciona e dando um norte para ele, um horizonte, onde a gente quer chegar. E agora com as mudanças climáticas, ela mostra a importância que tem os municípios estarem preparados, os estados estarem preparados para que o sistema funcione bem. Então o Mato Grosso é uma satisfação estar aqui porque nós estamos dentro daquilo que nós planejamos, de caminhar para frente, ter uma visão no futuro e organizar esse sistema como um todo para que ele funcione bem. O governador Pedro Taques foi homenageado, recebeu o colete da defesa civil. Para o governador, o seu governo vai trabalhar para profissionalizar a defesa civil em Mato Grosso. Estamos preparando antes que ocorra falar em defesa civil, não é só falar no momento dos acidentes, não é só quando ocorre o sinistro, o acidente. Nós queremos profissionalizar a defesa civil, trazer técnica para a defesa civil e espraiar isso para os municípios, sempre com a ajuda do Corpo de Bombeiro Militar. E na nossa administração, General Adriano, o senhor tem um companheiro para que isso possa ocorrer. Primeiro, vamos buscar criar condições para que se o sinistro, o desastre, o acidente ocorrer, nós já temos tudo preparado para que possamos auxiliar o cidadão e fazer de tal ordem técnica a defesa civil do nosso Estado que possa nos orgulhar todos os dias. Então, vamos lá.